Salah é de ouro mas Jota também teve a sua bola, a crônica da goleada do Liverpool no derby com o Everton. Liverpool teve entrada demolidora e aos 20, havia adeptos do Everton a ir para casa. Fizeram mal, não pelo resultado mas por perderem outras obras de arte do egípcio e o golo do português, 1 a 4. Pela primeira vez desde que Jurgen Klopp chegou, o Liverpool passou uma época inteira sem conseguir bater o Everton em 2020 e 21 avos. Os redes e os seus adeptos podem apontar uma série de circunstâncias para mitigar isso mesmo, sobretudo a praga de lesões que ensombra o grande parte da temporada, mas nas últimas 10 vezes que atravessaram Stanley Park só ganharam duas vezes, empatando as outras oito. A boa notícia para Klopp em relação a este derby de Merseyside é que encontrou uma arma secreta para poder marcar a diferença no jogo em relação aos golos, Diogo Jota, escrevia o Liverpool eixo. A ideia tinha várias perspectivas diferentes de análise, a começar com a coincidência de ter sido mesmo no último derby que o Liverpool perdeu, a derradeira época, quando Virgil van Dijk se lesionou no joelho com gravidade. E ainda havia esse dado das dificuldades recentes dos redes em ganhar num estádio que fica a menos de um quilômetro de Anfield. Depois, a novidade, que tinha pouco de novo e que se chamava Diogo Jota, principal figura na última vitória frente ao Saltempton e que se voltou a consolidar na equipa de Jurgen Klopp ao lado de Salah e Sadio Mané deixando Firmino no banco. Era por isto, para isto e com isto que o Liverpool entrava em campo no derby. E não demorou a mostrar que a história seria outra. Em menos de dez minutos, Matip deixou a primeira ameaça na sequência de um canto, dois Salah ficou muito perto de inaugurar o marcador, três, e Jordan Henderson fez mesmo um 1 a 0, num remate em zona central após cruzamento de Andy Robertson na esquerda. Nove. A vantagem estava ganha mas o sistema de rolo compressor continuou ligado, com o Everton a tentar subir as linhas e o Liverpool a aproveitar para fazer o segundo por Salah, numa jogada que começou com uma recuperação de bola de Diogo Jota a meio campo e teve um fantástico passe em profundidade de Henderson para outro golo de gênio do egípcio. 18. Ainda a primeira parte não ia a meio e já havia adeptos dos Toffs a deixarem o estádio. As contas pareciam de vez arrumadas, até perante a incapacidade de reação do Everton, e com esse dado novo, que passava pelo reaparecimento de Thiago Alcântara ao nível do que tinha habituado não só no Barcelona mas também no Bayern. No entanto, talvez até enganados pelas facilidades com que tinham o jogo na mão e criavam perigo sempre que aceleravam, os jogadores do Liverpool tiveram uma falha coletiva grande no final do primeiro tempo, dando a Richard Lisson a hipótese de assistir Gray no meio dos centrais para o 2x1 com que se atingiria o intervalo, e com os adeptos com outro estado de espírito. No segundo tempo, e quando se percebia que o Everton iria arriscar mais para quebrar a série de sete jogos sem ganhar na Premier League que começam a colocar Rafa Benítez de perigo, um livre muito perigoso de Talcende deu canto e o canto para os Toffs acabou em golo, do Liverpool. Coleman falhou o passe, ou o corte, a meio campo, Salah conseguiu roubar a bola, foi a acelerar até a área contrária e arrematou o cruzado rasteiro para o 3x1, lançando a festa junto dos adeptos redes que até um pote de fumo atiraram para o relvado numa cena pouco vista em jogos em Inglaterra. 64. Ciclope tinha estranhado a bola de ouro para Messi em vez de Lewandowski e também o sétimo lugar de Salah, o tempo vai lhe dando razão. As contas estavam definidas mas a tal arma secreta ainda não tinha deixado a sua marca no derby. Afinal, era uma mera questão de tempo. Após receber a bola na área de Indy Robertson, Diogo J atirou da frente Allan com grande classe, dando um toque de costas para o adversário, e fuzilou depois de pé esquerdo Pickford, que olhava de forma impotente para os defesas da casa perante a festa dos rivais pelo 4x1, 79.